Nothing more for you Quero iniciar aqui também agradecendo a Deus por essa oportunidade Cumprimentar em nome do Celso Nogueira, toda a direção da Cremata Todos os participantes, todos os expositores Programa Variedades hoje aqui no Baronês no lançamento da 56ª Expo Agro Que promete ser a melhor de todas Com quatro shows nacionais gratuitos no programa Variedades Sempre de Bem com a Vida aqui no Baronês Lançamento da 56ª Expo Agro Parabéns meu amigo Elson Ramos e toda a ditada Produções Pra você Eu continuo aqui nesse evento maravilhoso Lançamento da 56ª Expo Agro aqui no Baronês O Cláudio Vicente Falcão, ele que é um dos ícones aqui da Exposição Agropecuária de Cuiabá Já há muito tempo você está aí, né Wilson, batalhando E não para, né? Mesmo na pandemia ainda teve, meio que assim Um dia parou, mas depois continuou E agora vem a 56ª com força total É, na pandemia nós fizemos um modelo indoor Sem público, devidamente autorizado Pra quê? Com o pessoal que é pessoal do rodeio É um prestador de serviços que está meio deslocado Foi uma experiência boa, mas enfim O que é melhor é a presença do público Contato, olho no olho, a presença de todos E este ano continuamos no conceito de inovação E aproximando cidade-campo com inovação É, porque o agro nosso está muito forte, né? Então nada mais do que a gente divulgar isso pro Brasil E Cuiabá, que é o celeiro de tudo É a capital do estado de Mato Grosso É, por isso que a nossa feira chama Exposição Agropecuária Quem produz, a base primária Indústria Agropecuária, industrial e comercial Industrial, transforma ou beneficia o produto E comercial, aquele que vende Que entra em contato com o mercado consumidor Por isso que ela é Agropecuária, industrial e comercial de Mato Grosso É uma das mais antigas É uma edição 56 Então tem mais de meio século Em que ela existe e consolida Mato Grosso Uma vez mais, como o estado do agro Dividindo o espaço aqui por metro quadrado Mais disputado aqui do Barones E aí, presidente Qual que é a perspectiva e os preparativos Pra essa 56ª espoarca Começa a ser a melhor de todas, né meu amigo? Realmente são 60 anos de história 56 anos de feira, né? Realmente é uma feira bastante diferenciada Nós temos 11 dias Dos 11 dias, 9 são gratuitos Dos 9 gratuitos Nós temos cheio show nacional Que vão estar à disposição Para as pessoas poderem participar junto com a gente Com 4 dias de rodeio Rodeio diferenciado Então realmente a gente vai fazer uma feira Bastante diferenciada de todas as outras De todas as outras A expectativa é que nós tenhamos 400 mil pessoas passeando pelo parque 9 dias gratuitos Só pra mim entender bem Eu não entendi 9 dias gratuitos 2 que serão Só 2 dias cobrados Só vamos cobrar na sexta e sábado Última sexta e último sábado O show do Belo e Mumuzinho E o show do Lom Santana Junto com Bruno Marrone e Bruno Rosa Ah, que bacana É mais um presente então, né Celso? E você está dando pra população Mato Grosso e a população cuiabana Nesse investimento Que já é a quinta A décima sexta espoarca Então o pessoal A população do Cuiabá Pra poder participar Pra poder vir e curtir Esse evento Mato Grosso? Graças a esse apoio Que nós estamos tendo Do governo do estado Junto com a SEDEC Junto com a Assembleia Legislativa Com todos os deputados Que tem abraçado essa causa Pra que a gente possa realmente Entregar um evento A altura que Cuiabá merece Que a capital do Mato Grosso Precisa ter Pra Baixada Cuiabana E pra todo o povo do Mato Grosso Essa feira agropecuária aqui Que realmente faz com que O nosso agro Fica cada vez mais forte E aqui em Cuiabá É a melhor de todas, né Boteiro? É a melhor Aqui é que tem O maior número de expositores O maior número de participantes O maior número de visitantes É aqui em Cuiabá E ela é uma exposição importante Porque ela movimenta A economia do estado Os hotéis recebem pessoas Que vêm do interior Que vêm de outros estados Os restaurantes O comércio do modo geral Então ela é uma feira Que todos nós temos que ajudar A Assembleia Legislativa Também participa Com o auxílio Para ajudar na festa E o senhor Um trabalho muito importante Na agricultura familiar, né? Que é o ponto forte Da sua gestão Desde quando o senhor Estou como deputado O senhor sempre luta Pela agricultura familiar Pelos menos favorecidos Sim, a agricultura familiar Ela é muito importante Ela precisa de ser alavancada E uma das formas O que nós temos feito É dessa forma Incentivando Compras de equipamentos Para doar Compras de calcário Para doar Compras de colmeia de mel De resfriadores E também nós estamos Incentivando agora Fazendo um trabalho Que é para distribuição De muda Muda de café resistente Muda de bananas E outros produtos Que podem ser mais resistentes Ao cerrado Então isso vai Com certeza Beneficiar todos Os pequenos agricultores O senhor sensibilizado Com o povo do sul O que está acontecendo No Rio Grande do Sul O senhor colocou Um ponto também De arrecadação Lá na Assembleia E é parceiro Do governo do estado Nessa liberação De 50 milhões Para amenizar Pelo menos a situação Do povo do sul Que vai ficar difícil Depois que abaixar As águas Não é, Boteiro? Sim, lá é um momento Diferente É uma situação Gravíssima E o governador Mauro Mendes Teve a belíssima ideia De colocar um recurso Que não é imposto É de contribuição E chamar os que pagam Essa contribuição Que é a ProSol A Jaama Todos para participar E ouvir eles Serem desconcordáveis Então todos concordaram Agora ele encaminhou O projeto para a Assembleia Assembleia aprova E foi para encaminhar Esse dinheiro para lá Que é Sem dúvida nenhuma Uma ação Que pode servir de exemplo Para outros estados E para todas as pessoas De modo geral Obrigado, Ricardo E eu continuo aqui Lançamento da 56ª Expo Agro Que promete Ser a melhor de todas E a frente novamente Desse projeto Aquele que faz a entrega Um bom trabalho Meu amigo Elson Ramos Elson É mais um desafio Mas você realmente Como você é Não tem desafio Que você não é capaz De realmente surpreender Cada vez mais Joãozinho Tudo bom Sempre surpreendendo Sempre é uma honra Estar com você Meu irmão O Joãozinho Que está com nós Em todos os eventos O Joãozinho Acompanhando O Joãozinho Eu vou falar uma coisa Para você, gente Tudo que acontece No business Do meu show Do meus eventos O Joãozinho Tem tudo gravado Então ele vai ter O monumento Você ficou meio assim De outro lado Daqui 20, 30 anos Com certeza Ele vai ter bastante arquivo Está com o Mauro Mendes Lá, né, gente Porque dá uma freada Não sei Porque o governo Estou lá querendo Se divertir um pouco E o Joãozinho Como sempre Com o microfone Mas ele gosta E o Joãozinho Estamos aí Na 26ª Espoagro Mais um ano Graças a Deus A partir do momento Que a gente estartou A partir daquele momento Lá de 2022 Que ela ficou Muito tempo parada Em 2022 A gente ativou A exposição de novo E ela não para mais Graças a Deus E ela não deve parar Jãozinho Porque a exposição Ela faz parte Da cultura Da cultura Do Mato Grosso Da cultura Do Cuiabano Eu faço vários eventos Aqui em Cuiabá No estado inteiro O Joãozinho Mas nenhum É igual à exposição Porque a exposição A gente quer que a família Venha para dentro do evento O filho Sabe Aquele menininho Aquela menininha Que tem paixão Por rodeio Que tem paixão Por cavalo E eles tem que crescer Com esse espírito Tem parque de diversão Comida típica Então assim A exposição cada vez Ela tem que se fortalecer Mais envolvida Para a família mesmo Lógico Tem os shows Shows é consequência De uma boa exposição Então a exposição Vem passando Para o momento de reforma Se Deus quiser daqui Dois anos Vocês vão ter uma exposição Linda, maravilhosa Então ela é um processo A gente iniciou ela em 2022 Meio que na marra Porque ela não era Para acontecer Devido a estrutura Mas a exposição Não pode parar Ela ficou muito tempo parada E ela faz parte Dessa cultura nossa A cultura do Cuiabano Da Baixada do Cuiabano Do povo matogrossense Nós somos representantes Do agronegócio No Brasil Se brincar no mundo E você agora também É um agropecuarista A gente também Graças a Deus Está lá envolvido Mexendo no agro E assim Joãozinho Então a exposição Ela faz parte Ela tem que se envolver Com esse espírito Cada vez mais As pessoas Estarem presentes E com esse apoio Do governador Com esse apoio Do presidente da Assembleia Do Max Isso aí cada vez Fortalece mais A exposição E vocês vão ver O que o presidente Agora o presidente Celso Fez agora Para a exposição Vocês vão ver aí Na mídia tudo Ele abriu Praticamente O portão Do parque De exposição Para a família Para o povo Ir para o povo Ver E ter Essa sensação Boa João Essa sensação De espírito Que nós somos Do agronegócio Então a exposição Eu sempre falo Se eu fosse presidente De todo o sindicato Do estado do Mato Grosso Eu jamais deixaria Acabar a exposição Porque a exposição Ela faz parte Da cultura Está no sangue Aqui A gente cresceu Vendo isso aí Então muitos presidentes Hoje em dia Escolhem fazer Só agronegócio Não faz A feira O boi pulando O cavalo pulando Então Bom Eles tem A justificativa deles Mas eu não Jamais Eu deixaria Esse espírito Esfriar no coração De cada Mato Grossense Jamais